Ó, semifinal, afinal tem que ser lá no nosso estádio. Fazendo das mulas, né? Fazendo das mulas, né? Saudade do meu salão de festa no Meirão. Ei, 2017 não conta, né? Deu. É lag. Saudade do meu salão de milheirão. É lag. É lag. Chula, meu. Chula, meu. Nossa, meu, meu. Chula, boca aí de boost, filha da puta. É, o Grêmio destruiu o galo com zero lá no cabelo dos 16. Ai, não, eu sou um líder, meu. É, é bom estar aqui, Martin. Estou realmente esperando isso. É uma boa competência. Pode ir, Martin. Pode parar, mano. Eu não vou parar, mano. Eu tenho certeza. Fala, que baixinho. Eu não, fala. Não, eu estou ali. Não, mas eu não perco a bola. Não, mas eu não perco a bola. Eu tenho que ir para a bola, mano. Eu tenho que ir para a bola. Eu tenho que ir para a bola. Que não, eu botei pressão constante, galera. Não era para botar pressão constante agora. Calma, socorro, socorro, socorro. Radulha. Peraí, pô, 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 pô. Mas que mula, meu, segundo. Crozemiro, meu. Eu confundi com o juiz, velho. Que beleza de a tudo, velho. Não, é porque está clarinho. Calma, o Crozemiro é daltônico, meu. É, velho. O que é isso? Mas que é isso? É porque eu corri para a bola. Vamos vomitar essa música aqui. Tortuga, meu. A câmera está travadinha, velho. Que tapa, a gente está ali. Meu Deus. Aqui, Vic Braga. Música. Galera, o que está acontecendo, meu? Não acertou um gol, velho. Mas não é possível, velho. Ah, não, mano. Não, não é possível, velho. Nenhum chute, meu. Nenhum chute entra, meu. O que está acontecendo? Múlios, meu. Múlios, meu. O Crozemiro. Eu desisto, meu. Eu já era. Depois dessa partida aqui, quer dizer, depois que eu der essa copa aqui, eu vou trocar de boneco, meu. Não dá mais, cansei. Cansei, meu. Não aguento mais, meu. Não aguento mais, meu. Por um tempo, ele foi o melhor boneco de todos, velho. Agora eu tenho que ligar. Meu, mas até ontem, meu. Ele estava insano, esse boneco. Boa, Maralha. Eu não estou acreditando, meu. Meu, desumano, meu. Desumano, eu só apertei bolinha, meu. Bolinha, meu. Cala a boca. Eu ponho com o salão, meu. Vai. Múlios, meu. Mas está com prego no cu, meu. Corre, desgraçado. Caramba, meu. Mas pareceu... Pareceu um mentiré, meu. Que isso, as perninhas finas, meu, balançando. Cury. Vai, vai. Aí mesmo. Ah, é louco, meu. Mas, Cury. E o Zimbardo, ele me matou, meu. Nunca voltando. E aí, mãe, Coréia ou México? Quem ganha esse, mano? Eu postei dois a um no México, ué. Puta, Coréia não vai marcar gol, não, velho. Marcou dois, né? Tá, ele tem um som, mano. Que som, meu? Que som? Eu vi o som contra o... Grande Sonaldo. Ele tem um Osaku. Grande gigante Suécia. Não, mas a Suécia é gigante. Vai, Bote, eu vou sentir aqui. Nossa Senhora. O goleiro que é bem mesmo. Cabecinho. Bote é um puta fotógrafo, eu não passo no treino. Bom, eu não tô entendendo. Marcou dois gols há cinco anos... Marcou os dois gols, primeiros cinco anos. Você é de mula? Só tá perdendo gol também. É, a média de dois gols é boa, mano. Oxi, eu tô tranquilo não, aqui. Quantos gols você fez hoje? O que fica passando pra você? Eu não sei. Eu tô achando dois. Nenhum. Mano, certeza fez gols. Boa. Isso, você passa do Bala. Sempre passa, né? Vamos lá, tá. Você tá querendo tirar o seu da reta por quê? Só porque o Bala tá te humilhando? Não. Eu tô falando que o Bala é um fraco. Marcou dois gols hoje e tá se achando. É, mas tem uma partida de antes lá. Marquei dois, adiante, expulso. Ah, não. Bom, quando você é expulso, zera tudo. Então você não tem gol nenhum. Eu faço as regras porque eu sou o capitão. Bom, mas eu sou o dono do time e o capitão não tem vez. Bom, eu sou o líder. Se eu quiser eu posso avacar dessa partida. Então vocês estão na minha mão. Vai, Tisubasa. Relaxa. Minha vez de brilhar. Que que é isso, meu? Teve um... Meu Deus. Não, 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 não dá, não. Parece que ele tomou uma aguentada ali que ele falou de correr. Eu só toquei pra ele pra cagar na cara dele, meu. É um fogueiro, meu. Vai, goleirão. Vai, time. Que? É o Tinho, meu. Olha o nome do cara. É Tinho. Que fodasso. É o Tinho, meu. Vai. Passa a bola pro Fury, meu. Mas que verme. Calma a boca aqui, velho. Bala. Cure, meu. Parece que porra, tipo, foi mal. A SD tava carregada já. Minha grama, meu. Putal. Ai, Grimirola. Ai, meu. Ai, meu. Ai, meu. Ai, meu. Ai, meu. Ei, tem que morrer no Spotify no meu place aí, hein? Não sei se como é que tava ali, hein. Xiii. Eu não sei, meu. Eu não sei. Caralhinho. Nossa, que é o Tinho filho da bola. Não, tá louco. É. Foi bem convincente mesmo. Devolve. Vai. Goleraço. No meio do gol. Calma, meu. Calma. É tudo uma ilusão de ótica. Vamos acertar esse cruzamento, meu. Era o nosso forte. Subaza. Boa, que Subaza, meu. É tudo uma ilusão de ótica. Relaxa. Vai. Gol. Uh. Calma, calma, calma. Agora vai. Foi. Vai, gol. Ah, os caras são muito altos. Vai. Pode, vai, ó. Tudo bem. Ah, meu, desisto, meu. Nada tá dando certo, meu. Tenho que trocar de boneco. Esse boneco acabou já. Calma, meu, calma, calma. Só acaba, meu. Só acaba, meu. Ah, Tinho. É, eu não tinha o que fazer. Tentei marcar, mas não deu. Parabéns a você. Até o Jael consegue, consegue. É o gueto, meu. Não dá, não. Não dá pra pegar de ir pra uns baixinho, meu. Só acaba, meu. Eu quero mudar o boneco, meu. Não aguento mais esse boneco. Boa, Tchubasa. Obrigado, meu. Não, que isso? Vai, bala. Só vai. Boa, bala. Boa. Vai. Vai, time. Aleluia. Vai, Jumentos. Olha, correndo atrás. Mas que animação é essa? Mas que animação é essa? Ei, mas quem sabe? Massinho. Calma, meu boneco, ele tem uns derrames de vez em quando, meu. Ele passou a ferro e só. Ele caiu de puta no chão, meu. Pega o goleiro. Vai, vai, vai. Olha, mais uma... Meu Deus. Boate. Como sempre, o mais decisivo. Bom, felizmente eu acertei o meu escanteio. Boa, bala. Na hora que a gente precisava. E a cabecinha tava calibrada, meu. Se fosse o Red Bull... Bom, foi um gol de kick-off aos 45, meu. Cala a boca. Boa, qual é o Zemiro? É pra mim ou o Flore? Moro boate. Demora pra uma mulher passar pra lá. Olha esse chute. Nossa! Nossa, meu! Que golaço, meu! Que golaço, meu! Pera que vai ser contra o gol, meu. Foi gol contra. Foi contra, foi contra, foi contra. Óbvio que foi contra, mas tem que ir pra o nível. Olha, olha o chute, meu. Olha o chute que eu dei. Vai, time. O mais decisivo, meu. Tô falando. Vai, Tsubasa. Tá ficando na sombra do Baiacu. Vai, otário. Pede a bola. Pede a bola. Boa, Closemiro! Guleiraço. Eita, marcação, marcação. Bem rápidos no cruzamento, hein, meu? Nossa! Tem que ter um... Um dos dois que tiver de atacante tem que fazer um cara bem alto, vai, pra ganhar essas bolas. Ah, é... Meu, dois centravantes bem altos, meu. Esse é... Esse é o estilo. Bom, eu só falo uma coisa. O Ligeirinho tinha 1,98m, meu. Era desumano, era só colocar na cabeça dele que era bom. É, então, meu. O Kazão, meu. O Kazão é o artilheiro do time. O Sasuke tinha 1,60m. O Sasuke 1,60m e só metia o gol de cabeça, né? Não é, porque eu sou profissional da cabeça. Tinha tinha outro cara. Boa, Mulho. Sempre humilhado, Mulho. Sempre humilhado. Ninguém deixa você fazer as suas jogadas, meu. Tão conspirando contra mim, meu. Ninguém deixa, meu. Eu roubo sua bola. O Curio te empurra. Ninguém te respeita, Múlius. Fiz uma conspiração, meu. Ninguém respeita, coitadinho. De tão pequenino. Bora, bora, bora. Agora... Vai lá, atrás. Múlius, meu, mas é um verme, meu. Mas aí, aí não tem culpa, meu. Caramba, tá se achando só porque eu fiz o gol, meu. E fiz um gol contra também. Dois gols. Dois gols. Quem faz o gol pode falar tudo, meu. Pode fazer o que quiser, meu. Múlius, pede essa bola, Múlius. Inversões, inversões. Delas. Eu vou matar esse filho da puta se ele passar. Boa. Boa, Cuda. Agora é gol. Boa. É, vou deixar o Cruzeiro parado aqui que ele tá muito cansado. De novo, meu. Vai aqui, meu. Mas essa trave tá de olho em mim, meu. Duas bolas outra vez na trave já, meu. Penalti. Eu bato, hein. Cala a boca, eu vou deixar o Múlius bater. Eu vou deixar o Múlius bater. Eu bato. Mas o que é isso, meu? Calma, ele precisa fazer um gol pra se recuperar, bala. É agora ou nada, meu. É agora ou nunca, meu. Ele precisa fazer um gol pra se recuperar, meu. Vai, meu. Vai, meu. Pega a distância, meu. Galera, eu vou perder, meu. Vai, Tsubasa. Seu gol da vitória, meu. Tsubasa, meu. Tsubasa, mas ele foi tão ruim, meu. Era mais fácil ter deixado o Cruzeiro, meu. O rei dos pênaltis, meu. Até os caras do outro lado quitaram, meu. Tsubasa. Eu não acredito nisso, meu. Isso aí, galera. Isso aí, galera. Eu não acredito. Que inverno, hein. Não tem como fazer de pênalti, meu. Pênalti é muito difícil, meu. Porque tardinho eu sou bem mais fácil. O bala que tô, Feu, o bala que quitou? Boa, você fez o bala que tá, Múlius. Deixou ele em choque, meu. Boa, agora já sabemos que o Múlius nunca mais vai ter... Calma, galera. Ele vai ter mais uma chance de marcar pera, o time. Eu confio nele, meu. Ele não vai errar dessa vez. Ninguém consegue errar três pênaltis seguidos, meu. Ninguém pode ser tão burro, meu. Tsubasa, meu. Tsubasa, meu. Agora ele tem o bala. O que ele vai fazer com ele? Nossa, muito forte. Vai. Foi gol do bala. Foi gol do bala. Boa, bala. Na moral, velho. Ai, caralho. Eu acho que tira pra p***. Foi que mal. Bala. Bala, marcou um gol, meu. Eu sei, o bravo é forte demais. É, toma esse caí. Tá, tô quase no 91 de overall, meu. O que é isso, meu? Vantagem infinita, velho. Só cabe, meu. O 4x1, que tá louco. Não, é a Copa. A Copa é a mais importante. Eu não paro pra trás. Tinha. Não, desculpa, eu não sei. Tem que correr a Copa com o treino de lá. Ah, não sei. Ah, mas vai. Um fracote de primeiro, meu. Ih, moço. Ih, moço. Ih, moço. É indomável, meu. O jogador perfeito. O Crosemiro chegou. Vai. Faz o seu. Crosemiro, meu. Perinha de troço, meu. É o perinha de troço. Boa. Tá copiando o meu chute, meu. O chute que vai pra outra direção. Ah, mano. Tô achando que eu vou deixar o Crosemiro no encanto da esquerda. Vai de destra, velho. É que bate o destra. O meu melhor. Faz cada gol na rua com o gorex. Ah. Que? Vem, vem, vem. Vem que eu vou acertar um petardo. Deu, deu, deu. Tá, de esquerda não. Vai tomar no cu, velho. Boa. Cruzou pro bot, velho. Puta que pariu, velho. Crosemiro, oito finalizações, nenhum gol. Não, foi duas. Acabou pro Crosemiro. Duas, certo. Oito finalizações, não, mas nenhum gol. Não, não. O que importa é tentar. Grande, Crosemiro, meu. Não, 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 não. Não, teve uma assistência. Minha reação aumentou, galera. Minha reação aumentou, meu. Depois da humilhação do pênalti, ficou louco, meu. Ficou atento. Não, porque tu vai ter... Depois dessa copra... Depois dessa copra... Cruzou.